líder você não treina para ser líder você educa para ser líder o que que é essa educação para ser líder você vai passar por várias experiências dentro de uma comunidade sociedade o que que seria a sociedade aqui dentro da escola saber conviver com todos e saber da necessidade de todos e aprender cada ano você vai aprendendo coisas a mais e você ganha experiência ganhando experiência você pode ser líder porque você naturalmente vai começar a liderar para passar suas experiências os colegas líder não é não é você se intitular de líder mas sim você é considerado como líder então o líder não é simplesmente assim as pessoas que servem de exemplo para as pessoas